Vamos ver como criar modelos de e-mail dentro do Gmail, ou seja, quando imaginemos que eu queira enviar um e-mail, se pode ser um e-mail novo ou uma resposta, imaginemos que essa resposta vai seguir meio que um padrão, então ao invés de ficar digitando tudo, eu posso puxar os modelos que eu tenho registrados aqui, tá vendo? Ele já puxa, agora adaptando, obviamente, né, trocando nome, adaptando a minha comunicação. Como é que eu faço isso? Eu vi que aqui eu posso puxar esses modelos, mas nativamente, quando eu pego o Gmail, vou pegar outra conta que não tem isso configurado, o que que acontece? Se eu fizer isso em outra conta, não vão aparecer os modelos, então como é que a gente faz para configurar? Muito simples, a gente vai aqui nas configurações, todas as configurações, avançado, aí tem modelos, essa opção eu vou ativar, essa vai as alterações, pronto, eu ativei essa função, agora se eu escrever um novo e-mail, ou se quiser fazer uma resposta à questão a mesma, simplesmente o que que eu vou fazer? Agora aparece esse modelo, só que eu não tenho modelos registrados, então o que que eu faço? Eu escrevo aqui o nome do meu modelo, pronto, aí o que que eu faço? Aqui salvar como novo modelo, ok? Posso trocar o nome se eu quiser e salvei, então eu salvei já o meu modelo. Então agora, por exemplo, se eu quiser responder um e-mail ou criar um novo e-mail, aí ele já vai puxar, tá vendo? Posso inserir o modelo, então ele já puxa o modelo que eu configurei, eu posso criar outros modelos ou posso, por exemplo, deletar, né? Modelos, deletar o que? Então, obviamente, o pessoal tem agora esse modelo testar, porque é o único que a gente registrou. Aí é só ficar funcionando para entender melhor como funciona essa funcionalidade, mas é muito útil para otimizar o nosso tempo.